História Infantil, O Cabelo de Lelê, Autoria, Valéria Belém, Adaptação e Edição, Professora Ilda Miranda. Lelê não gosta do que vê. De onde vêm tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê num canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro. Muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, de além mar até. O negro cabelo é pura magia. Encanta o menino e a quência vizinha. Que gira e roda no fuso da terra. De tantos cabelos que são a memória. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história. Lelê ama o que vê. E você? Eu amo. Amo os cachinhos. Os cachinhos de Lelê. Gostaram? Eu amei. Eu amo essa história. O cabelo de Lelê. Um abraço da Tchailda. Gostaram? Um abraço da Tcha Allah. Segura a Tcha 윤cana.